Quem foi ao largo da liberdade para o lançamento do Outubro Rosa pôde conhecer a coleção de fotos de mulheres que enfrentaram ou estão enfrentando o câncer de mama. Essas fotos vão estar no próximo calendário do Gama, Grupo de Apoio à Mama. A exposição Cicatrizes é um trabalho do produtor audiovisual Vitor Alves e também do fotógrafo Matheus Toscã. Durante o lançamento, além da fala das autoridades, a nutricionista Ana Cláudia Ferreira, que enfrenta o câncer de mama há mais de dois anos, falou sobre a sua experiência. Eu acabei utilizando a minha experiência anterior ao câncer, que eu tenho histórico familiar, minha mãe infelizmente veio a falecer com câncer muito jovem. E a minha experiência de todas as etapas que eu passei para ressignificar esse momento e para mostrar que existe muita vida pós-diagnóstico e que o diagnóstico precoce é super importante. Esse jeito de enfrentar com alegria ajuda também? Com certeza, a positividade faz toda a diferença, mas muito mais do que isso, o diagnóstico precoce salva vidas. Quanto mais cedo descoberto o câncer de mama, maiores são as chances de cura. Para os organizadores, ter um tempo especial para refletir e ter atitudes para prevenir o câncer de mama é importante. No mês de outubro a gente faz várias alusões ao tema, convida todo mundo a decorar para alertar as mulheres desse mês que é tão importante. Este ano, o tema chama a atenção para o período da pandemia. Câncer de mama não tem quarentena. Cuide-se. Em função da pandemia, é o que nós acreditamos, houve muito pouca procura para fazer exames preventivos, inclusive a mamografia. Então, nós estamos chamando a atenção para isso. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a pandemia, mas o câncer não espera e não faz quarentena. Então, a nossa campanha é, de novo, fazer um movimento para que as mulheres não deixem de fazer seus exames preventivos anuais, a despeito de pandemia ou de qualquer outra situação. Mês de outubro, outubro rosa. Um período para as mulheres se conscientizarem e tomarem atitudes para prevenir ou tratar o câncer de mama precocemente. Mas não apenas para encontros teóricos, para debater, para ter atitudes. Elas devem procurar o sistema único de saúde. Na verdade, as nossas unidades básicas de saúde, que são as unidades dos bairros, são a porta de entrada. É lá que a gente faz todo o cuidado, a prevenção e a produção da saúde. Então, é importante todas as mulheres estarem procurando para realizarem seus exames preventivos. Principalmente, nesse mês, os relacionados à saúde da mulher, colo do útero e mamografia. Então, todas as unidades de saúde estão organizando horários estendidos durante esse mês, principalmente para aquelas mulheres que trabalham nos horários comerciais. E nós teremos também no dia 16, que é no sábado, todas as unidades estarão abertas para a realização dos exames. Então, lá, as mulheres conseguem coletar o preventivo, fazer a solicitação das mamografias e, posteriormente, a coleta. Enfim, os resultados retornam. Depois disso, caso tenha alguma alteração, passa por consulta médica, encaminha para a especialidade e faz todo o tratamento via SUS. Ao final do lançamento, a presença do coral do Gama, aqui de Pato Branco. Na oração, encontro calma, na oração, encontro calma.